Bom dia, nerdistas e fãs de jogos! Saíram informações sobre o Valorant, o jogo de tiro da Riot. A Riot que é conhecida por pegar gêneros de jogos e fazer ainda melhor. Agora está se arriscando para o lado do Counter-Strike, um pouco misturado com Overwatch. Eu não sei se vocês já deram uma olhada, mas nós temos a página Play Valorant. Você pode vir aqui e cadastrar o seu e-mail para notícias ou, sei lá, quem sabe, fases beta, chances de testar o jogo. E também saiu uma gameplay demonstrativa nível alpha, né? Está no desenvolvimento do jogo ainda. Nós sabemos que as fases de desenvolvimento do jogo geralmente passam por alpha, beta e release. Geralmente dois betas, um beta fechado e um beta aberto, para que chegue nas nossas mãos. O jogo está aqui. A Riot apresenta a você uma nova arena competitiva para que você brilhe um jogo tático, 5 contra 5 com personagens inéditos. É para o terceiro trimestre de 2020. Logo até setembro, esse jogo deve sair completamente, beleza? Vamos lá para o footage, né? O gameplay que eles lançaram na internet sobre o jogo. Então, ó. Valorant Alpha. Vamos ver o que vocês acham aqui, ó. Tem uma interface de compra de armas. Vocês viram aí metralhadoras, shotguns, pistolas. É bem CS mesmo, né? A carinha. E outra, o CS é um dos jogos mais populares do nosso cenário, tanto de jogos online quanto de eSports. Só que é um jogo velho pra caramba, é um jogo aí que tem 20 anos, né? Então, nada mais natural que surjam concorrentes e jogos que se propõem a ser sucessores. Então, eu acho que o Valorant é interessante nessa proposta. Olha só, uma parede de... Parece uma parede de veneno. Isso aqui é um combo de habilidades, tá? Tem um outro personagem que tem uma flecha sônica, ele marca os alvos. Então, aqui um personagem colocou a parede pra impossibilitar como se fosse uma smoke, impossibilitar a visão. O outro marcou os alvos. Então, tem esse aspecto tático, né? Além das armas e do tiroteio. Eu acho interessante, eu não acho nada demais. Alguns jogadores mais puristas de CS não vão achar interessante, senão. Mas, eu acho que adiciona ao aspecto da tática do jogo. Outra coisa, os gráficos, mesmo sendo um alfa, estão extremamente gostosos e bem polidos, né? Não é possível notar nenhum tipo de travamento, nem problema de performance. Aqui tem outra habilidade, ó, que é... Na verdade, é uma habilidade que é a parede que a gente viu antes, porém, ali tem um fosso com veneno, né? O life dos personagens se regenera se você não leva dano por um tempo. Dá pra perceber aqui, ó, o personagem entra no veneno, tá tomando dano, 79, sai e regenera. Nossa, Shotgun na face. Então, cara, pela história aí, olha só que gostoso, velho. Headshot, tem bomba, né? Essa parada de ter bombe A, bombe B, vê lá no mapa. Tem as partes de callout, né? A gente vai ter que aprender aí mapas novos e rotações novas. Como chamar cada parte do mapa. Eu devo dizer que estou bem animado. Devo dizer que estou bem animado. Não jogo CS, dei o CS 1.6, jogava na Lan House com os amigos. Mas esse jogo aqui com certeza vai atrair minha atenção. Espero que vocês gostem. Espero que vocês acompanhem comigo. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse previewzinho do Valorant. Se vocês estão animados pra jogar isso aqui. Se vocês jogam CS, se vocês gostam do gênero. E essa mistura com habilidades do Overwatch. Overwatch é um jogo que, notavelmente, está numa descendente grande. Já tem um tempo, né? Tá perdendo público. Tá deixando de ser interessante. Então o Valorant tem tudo pra tomar o seu lugar. Grande beijo do Ogro. Deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima.